O Festival Virada Salvador começa nesta quinta-feira, serão 34 atrações e mais de 70 horas de música na Orla da Boca do Rio. Hoje a Prefeitura apresentou as estruturas para as áreas de saúde e transporte. Serão 700 ônibus em operação e 2.800 vagas de estacionamento. Enquanto espera o transporte no ponto de ônibus na Orla da Boca do Rio, muita gente observa a movimentação. Neste espaço amplo, em frente ao mar, a estrutura da Arena Daniela Mercury, que terá 55 mil metros quadrados, vai tomando forma. Os moradores da região já estão animados. É uma oportunidade para todo mundo curtir um Réveillon mais animado, com mais cantores maravilhosos como os que vão participar. O Festival Virada Salvador promete ser uma das maiores festas de Réveillon do Brasil. Todos os dias aqui, caladíssima, curtindo tudo. Estou esperando o show de Léo Santana, a harmonia do samba, Jorge e Matheus, que prometem muito aqui essa virada do ano. Aqui neste palco, que já está quase pronto, 34 atrações começam a se apresentar a partir desta quinta-feira. A grande expectativa é a noite da virada, com shows de Ivete Sangalo e Jorge e Matheus. O palco principal será uma atração à parte. Terá 800 metros quadrados, com cenário em três dimensões e coberto com iluminação em LED. Entre os artistas que já conquistaram o público e que participam do Festival Virada Salvador estão Os cinco dias de festa com 70 horas de música devem atrair um público de 2 milhões de pessoas. A estrutura para receber os baianos e turistas vai contar com praça de alimentação, espaço para crianças e feira criativa com 40 estandes. E Salvador já está sendo apontada como um dos principais destinos para o Réveillon no Brasil. A busca do caiaque, que é o maior do mundo, focado em buscas pela internet, já notabilizou Salvador como o segundo destino mais procurado pelos brasileiros, perdendo apenas para o Rio de Janeiro e superando, acredite, Miami. Serão dois pórticos de entrada e, a partir do estacionamento, uma passarela que leva diretamente ao terceiro acesso. Para quem chega de carro, são 1.500 vagas para estacionamento na área do antigo aeroclube e mais de 1.300 vagas de zona azul, nas ruas próximas ao evento. Para quem vai de ônibus, metrô, táxi e mototáxi, foi montada uma operação especial para dar acesso à festa Virada Salvador. Ampliamos o nosso projeto, que é o Corujão 24 horas, para 700 ônibus. Teremos ônibus, ou seja, o dia todo no espaço do evento. Criamos uma linha específica ligando o metrô ao festival, que é uma linha que vai sair da estação Pituaçu para o festival. Evidentemente que até meia-noite e meia, que é o horário que o metrô funciona. E retoma também de manhã, logo às seis da manhã, no horário da retomada do metrô. Teremos aqui no circuito, pela primeira vez em Salvador, os pontos oficiais de mototáxi. Esse é uma novidade. O sistema de mototáxi vai funcionar pela primeira vez, regulamentado e autorizado pela Prefeitura Municipal de Salvador. Teremos aqui também três pontos de táxi, um em cada sentido. As emergências médicas serão atendidas por 95 profissionais de saúde, que estarão de plantão. A estrutura propriamente dita vai ser uma unidade de 20 leitos, tá? É como se fosse uma mini-UPA, onde nós temos um leito de terapia intensiva. São 95 profissionais de saúde envolvidos nesse processo. A unidade fica na retaguarda, junto à Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Temos três ambulâncias do SAMU que vão ficar fidelizadas a essa unidade de saúde. E a unidade pronto-socorro mais próxima é o Alfredo Buru, que fica aqui na Boca do Rio. Essa unidade também tem a sua estrutura reforçada, tem três leites de UTI de suporte. Esta roda gigante de 36 metros de altura, com capacidade para 140 pessoas, é um atrativo para quem vai participar da festa. E na noite da virada, a queima de fogos vai durar 15 minutos. Para o prefeito de Salvador, a CM Neto, o festival Virada Salvador já se consolida como o maior espetáculo de Réveillon do país. A estrutura que nós vamos oferecer aqui não vai deixar desejar dever em nada para qualquer grande evento particular, sendo que com uma característica que é um evento gratuito, ninguém paga nada, todo mundo vai poder vir para cá curtir, brincar, sem ter nenhum custo.